Oi, meus dinheiros! Hoje eu já comecei o vídeo mostrando pra vocês a minha barriga, porque no último vídeo do Diário de Gravidez, vocês me cobraram muito, mostra a barriga no vídeo, mostra a barriga no final, mostra a barriga no começo. Então, eu já comecei mostrando a barriga pra não ter perigo de esquecer. Então, essa é a minha barriga de seis meses, gente. Eu tô de seis meses e uma semana, e hoje eu vim gravar pra vocês o Diário de Gravidez do segundo trimestre. Bom, então, pra começar, eu quero falar pra vocês o aplicativo que eu tô usando pra saber de quantos meses eu tô, pra saber em que trimestre eu tô, se eu tô no primeiro, se eu tô no segundo, se eu tô no terceiro, pra saber também como tá a evolução da minha neném por semanas, pra saber como vou ver ela no tração, enfim. Pra saber tudo, porque esse aplicativo é muito bacana mesmo. Então, o nome do aplicativo é Gravidez Mais, e aí ele é muito bacana, ó, esse aqui, deixa eu mostrar. Esse aqui, ó. Então, tem a minha fotinho aqui, mostra de quantas semanas e quantos dias eu tô, o tempo de gestação certinho, né, de quantos meses, se eu tô no primeiro, se eu tô no segundo trimestre. Ele fala também por semana qual é o desenvolvimento do bebê, o tamanho que ele tem que tá em centímetros, né, a medida também, o peso também, que mostra aqui em gramas. Mas, enfim, ele mostra tudo, gente, tudo. Mostra da mamãe, como tem que tá a barriga, como tá a barriga com seis meses, com cinco, com quatro, com... Enfim, ele mostra tudo, 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 tudo pra gente. E a luz vai ficar oscilando um pouco, porque como vocês sabem, eu gravo na luz natural, e o sol, ele tá aparecendo indo embora, aparecendo indo embora, ele não decidiu ainda, se vem chuva ou faz som. Então, a luz vai oscilar um pouco, tá, gente? Mas o aplicativo, ele é bem bacana mesmo, vale a pena você baixar. Ele faz a data prevista de parto também, a da minha neném tá marcada pra até dia 27 de maio, vamos ver, né, se realmente chega até dia 27 ou se passa dia 27. Ele não é um aplicativo gratuito, eu paguei, se eu não me engano, 3,99 dólares, 4,99, alguma coisa assim. Mas eu acho que vale a pena, ele é bom, mas ao mesmo tempo ele... Como que eu posso dizer? Ele... ele tortura a gente, sabe? E por dia ele vai dando atualizações, dando dicas de alimentação, enfim. E aí é tortura, é torturante você ficar tipo, ai meu Deus, falta tanto, falta tanto, falta tanto. Mas tá chegando, calma, paciência, que a gente chega lá e completa os quase 10 meses, porque se engana você gestante que acha que gestação tem 9 meses, a gente chega quase no décimo mês. 40 semanas, a gente já tá de mais ou menos 9 meses e 4 semanas, então é quase, praticamente, o décimo mês. Então, quando a gente é mãe, a gente descobre tudo. Bom, mas enfim. Outra dica que eu quero dar pra vocês também, que eu achei muito bacana, é que eu passei com a minha nutricionista e comentei com ela que eu tava tendo algumas cólicas e também tava tendo muita dificuldade pra ir no banheiro. Eu sempre tive prisão de ventre antes da gestação e com a gestação isso só piorou. Então ela me receitou, ela fez uma receitinha lá, bonitinha, de probióticos. E aí eu faço manipulado. E, gente, eu tô amando, eu tô tomando desde dezembro. Então eu tomei o mês de dezembro todo, duas por dia, uma de manhã e uma noite. E aí, janeiro, eu já diminuí pra uma. Então eu tomo de manhã, no café da manhã, sempre uma cápsula. E assim, tá sendo muito, muito, muito bom. Eu não tô tendo prisão de ventre, eu tô conseguindo ir ao banheiro. E o mais bacana é que ela falou que os probióticos, como eu tô ingerindo, né, eles chegam pra beber também. Isso vai ajudando o funcionamento do intestino dela a ficar bonitinho. E quando ela nascer, vai facilitar a não ter cólica. Então eu achei isso muito bacana. Não sei se realmente vai acontecer. Mas quando a neném nascer, eu vou falando pra vocês isso. Mas por enquanto, pra mim, tá resolvendo super. E ela pediu pra eu tomar até o sexto mês da amamentação. E se quiser continuar depois, posso continuar tomando. E eu confesso que eu acho que isso aqui eu vou tomar pro resto da minha vida. Porque eu tô amando o que os probióticos estão fazendo com o intestino. Tá super reguladinho, tá ótimo. E tô amando. Falando da nutricionista, eu já vou falar outro remedinho que ela passou, né, um ômega 3. Porque ela falou que essa fase do segundo trimestre é a fase onde começa o desenvolvimento do cérebro da criança. Então o ômega 3 é muito importante pro desenvolvimento do cérebrozinho dela. E ela me passou o ômega 3. Não passou uma marca específica. A única coisa que ela pediu é que o DHA fosse maior que o EPA. Então eu comprei esse aqui. Não sei se vai dar pra ver certinho aí. Mas o meu ômega 3 é esse aqui. Eu paguei 40, 45 reais nele. E ele vem 60 cápsulas. Eu tomo uma por dia. Essas cápsulas aqui já tá inclusive acabando. Preciso comprar outra. Mas eu tô tomando todos os dias, gente. Porque tudo que puder ajudar a minha neném, eu vou consumir. E aí eu tô usando esse ômega 3. Bom, meu ginecologista, eu passei com ele já 3 vezes desde o último diário de gravidez. Na verdade 2, porque a terceira vez é agora, em fevereiro. Mas o que ele me falou é que a neném tá ótima, tá linda, tá maravilhosa, tá crescendo, tá saudável. Realmente é uma menininha, tá 100% conformado. Já fiz alteração no morfológico dela também. E ele me indicou, porque o que acontece? Na questão de sintomas, no segundo trimestre, eu senti muita fraqueza e tive algumas tonturas e desmaios. Então, por conta desses desmaios que aconteceram por hipoglicemia, e até por conta do calor que tava fazendo aqui no mês de dezembro, ele me receitou o Materna, que é esse aqui. Que ele nada mais é do que um polivitamínico, né? Tá aqui escrito que ele é polivitamínico e poliminerais. Então, ele me ajudou bastante na questão de nutrição. Não é que eu não esteja comendo, gente, mas como eu falei no diário de gravidez do primeiro trimestre, se você ainda não assistiu, vou deixar passando aqui no cards. Eu passei realmente muito mal, eu vomitei muito, eu só perdi peso ainda, não ganhei nada de quilo com a minha gravidez. Então, eu perdi muito peso, fiquei muito fraca, não conseguia me alimentar. O pouco que eu me forçava a alimentar, eu vomitava, então foi bem complicado. E aí, ele me passou esse aqui pra tomar. Já tem dois meses que eu tô tomando, já é o segundo potinho que eu tô tomando dele. E também tô gostando bastante, realmente tá me ajudando com os nutrientes, com os minerais. E minha neném tá bem saudável, bem gordinha. E eu acho que é bem bacana você conversar com o seu médico e falar pra tomar, porque ele tem tudo. Ele tem ácido fólico, ele tem ferro, ele tem vitamina B, vitamina C, vitamina D. Tem todo um complexo vitamínico bem bacana, que é muito importante a gente tomar agora na gestação. De remédio, gente, o que eu tô tomando na gestação é isso. O que mudou da neném do primeiro trimestre pra esse? Ela desenvolveu muito, né? Ela tá muito diferente na nutração. Os movimentos da neném também são muito diferentes. No primeiro trimestre eu tinha que me concentrar bastante, focar bastante na minha barriga pra sentir ela mexer. E agora já não tem essa necessidade, eu já consigo sentir ela, mesmo focada em, às vezes, outra coisa. No trabalho, focada no computador. Ela mexe, eu consigo sentir bastante ela mexendo. Faz umas ondinhas, assim, da sensação que ela tá nadando na minha barriga. É muito gostosa, uma delícia. Então, mudou bastante coisa, assim. Eu já sinto dor em alguns lugares. O xixi também já aumentou. Eu faço xixi quase que o tempo inteiro. Muito ali embaixo, ó. Ela tá sendo girada ali embaixo, né? Agora no morfológico ela virou um pouquinho, mas ela tá com a cabecinha pra baixo. E o pezinho aqui. Tanto é que eu tô aqui falando com vocês sentada. E a minha costela tá me incomodando um pouquinho aqui, porque eu acho que o pezinho dela deve tá pegando. Mas não é nada de dor insuportável. Muito pelo contrário, é uma delícia. Eu sinto dor e eu fico, tipo, ah, que delícia. Ela tá aqui, ela tá apertando. Coisas de mãe. Enfim. Bom, então, de remédio, é isso que eu passei pra vocês. De mudança, realmente, o que eu senti foi isso. No meu corpo, eu não senti nenhuma diferença. Assim, lógico, a barriga cresceu, o seio começou a aumentar. O meu leite tá começando a descer também um pouco. Tem dias que meu seio tá extremamente quente. Ele tá muito quente mesmo. E nesses dias que ele tá bem quente, durante o banho, se eu tomo banho quente, eu sinto descer um pouquinho de leite. Pinga, sabe? Questão de uma, duas gotinhas no máximo. Mas tá começando a descer, isso me deixou muito feliz. O que significa que eu vou ter leitinho pra minha neném. E, mas é isso, de alteração, assim, lógico, que também começaram a aparecer bastante espinha no meu rosto. Muita, meu rosto encheu de espinha, assim, da noite pro dia. Agora tá começando a dar uma secada, mas encheu bastante. A linha também, aquela linha negra, que o pessoal chama na barriga. A minha, embaixo, do umbigo pra baixo, ela tá começando a marcar um pouquinho mais, mas ainda não tá muito visível. A mudança é que o meu cabelo, ele ressecou demais, assim. Ele ressecou de uma forma que não tinha o que eu passasse. Eu passava óleo de coco, eu tô hidratando ele com óleo de coco, de 15 em 15 dias, pra não fazer nenhum tratamento em salão. Porque por mais que uma hidratação em salão não tenha o cheiro do formal, é muito difícil hoje em dia você chegar em um salão e não ter ninguém pintando o cabelo, ou fazendo algum alisamento, que vá formal e fique aquele cheiro. Então eu tô evitando ir em salão de beleza. E aí eu tô cuidando do meu cabelo aqui em casa mesmo. E eu faço de 15 em 15 dias o óleo de coco, eu tô passando, ajudou bastante. Mas, umas semanas atrás, o meu cabelo ressecou tanto que o óleo de coco não tava dando conta. Eu passava óleo de coco e não resolvia nada. Ele continuava seco, continuava seco, esturricado. Mas agora, que já faz um mês, mais ou menos, que eu tô passando óleo de coco, hidratando ele, fazendo tudo bonitinho, ele já tá melhorando e já tá recuperando, graças a Deus. Mas foi uma diferença que eu senti bastante. E o nariz também, que eu senti que ele já deu uma engordadinha. Já tá mais gordinho, já tá o nariz de mamãe. Mas é isso, foi isso que eu senti mesmo de diferença. Não tem nada mais de, nossa, mudou muito isso, meu quadro cresceu. Não, tirando a barriga que cresceu, graças a Deus, né, ainda bem que tá crescendo a cada dia. E o seio também, que ele aumenta um pouco. Eu não senti diferença nenhuma, meu quadro continua o mesmo. Minhas pernas estão um pouquinho mais cansadas por conta do peso, a neném tá pesando um pouquinho mais agora, né. Mas, é isso, gente. De estria, ainda não estouraram nenhuma estria aqui no meu corpo, graças a Deus, né. Mas eu tô cuidando bastante. Eu tô usando, gente, no diário de gravidez do primeiro trimestre, eu mostrei pra vocês. Que é esse aqui, ó. Umidita, e eu tô usando ele ainda. Gente, esse aqui é o mesmo potinho daquele vídeo lá. Então, pra vocês verem como ele tá rendendo. Ele tá acabando, ele tá aqui, ó. Tem isso aqui só de produto. Só que eu não tô passando ele todos os dias. Eu passo ele dia sim, dia não. E eu vou intercalando ele com esse óleo de amêndoa aqui. Que eu achei em farmácia mesmo. Super baratinho, gente. Acho que eu não cheguei a pagar 10 reais nesse óleo de amêndoa aqui. Então, eu passo esse óleo de amêndoa. Ou então, se, por exemplo, é um dia que tá muito quente. Ou se eu tomei banho e tô saindo pra algum lugar. Não quero ficar pôr na roupa e ficar melada. Porque esse aqui deixa muito melado o corpo. Eu comprei esse aqui da Jequiti, ó. Que já tá até na metade. Que é esse aqui, ó. Deixa eu ver se vai carregar. Aí. E eu passo ele no meu corpo. Passo, ele seca rapidinho. Ele tem um cheirinho delicioso. Não sei quanto é, porque minha tia trabalha com Jequiti. Então, ela que me deu pra testar. E eu gostei bastante. Mas aí eu passo ele junto com esse creme. Que também é da Jequiti. E ele tem colágeno. Então, é um creme bem bacana também. Que eu tô usando no corpo inteiro. E aí, quando eu passo esse aqui. Eu misturo um pouquinho com o creme. E passo na minha barriga. Passo na lateral dos glúteos. E passo no seio. Manchas também ainda não apareceram. Nenhuma mancha no meu rosto. Nem no meu corpo. Mas eu tô usando o protetor. O mesmo protetor que eu também mostrei no diário de gravidez. Do primeiro trimestre. Ele já tô no segundo potinho. Mas ele tá rendendo também. Acho que o segundo potinho vai pelo menos até o oitavo mês ainda. Mas ele é muito bom. Tô gostando bastante. Se você não viu, gente. É da mesma marca que esse aqui. Eu não tô com ele aqui agora. Mas ele é da mesma marca que o creme Paistria. E tem lá no vídeo do primeiro trimestre também. A marca dele. E o valor que eu paguei. Tudo certinho. É só você correr lá e dar uma olhadinha. Eu tenho a consulta com a dermatologista. Agora, no começo de março só. Então, por isso que eu não esperei as consultas chegarem. Pra gravar o vídeo. Senão ia ficar muito tarde. Atividade física. O meu médico me liberou pra fazer yoga. Pilates. Caminhada de leve. E a hidroginástica. Eu optei por fazer a hidroginástica. Porque tem aqui no condomínio. E é bem bacana. E como tá calor. É muito gostoso. E eu comecei a fazer a aula. Gostei muito, muito. Tá ajudando muito a tirar esse cansaço das pernas, sabe? E tá ajudando bastante também com a questão da celulite. Porque eu tô retendo bastante líquido. Então, eu tô com bastante celulite. Então, nesse quesito, tá ajudando super a hidro. É uma delícia fazer. A Caterine adora, gente. Ela mexe toda debaixo d'água. Porque eu acho que diminui a pressão na barriga também, né? E é muito gostoso. A gente tá adorando. Eu tô fazendo. E meu médico só me liberou pra atividade física agora. Porque nos três primeiros meses eu tava perdendo muito peso vomitando. E agora, no quarto mês, quarto, quinto mês, eu tava tendo uns desmais. Então, ele ficou com um pouco de medo de eu desmaiar numa esteira. Ou dentro de uma academia ninguém vê e me machucar. Então, agora eu tô liberada, tranquila, pra fazer atividade física. E eu tô fazendo. Caminhada eu faço quando eu tenho vontade. Porque como eu sinto muita canseira nas pernas, realmente é difícil dar vontade de ir na esteira e ficar andando. Mas a Hidro eu tô fazendo pelo menos duas, três vezes na semana. E eu tô adorando. Tá sendo muito legal. E eu recomendo pra você, mamãe, testar. Que é muito bacana mesmo. E a questão de peso, gente. Como eu falei pra vocês, no último diário eu perdi 4 quilos. Nos três primeiros meses. E eu não recuperei ainda esses 4 quilos. Eu recuperei 1 quilo. Então, assim, eu não engordei nada da gestação ainda. Eu perdi 3 quilos, não sei na próxima consulta. E eu posso falar pra vocês. Mas, por enquanto, com a gestação, eu não engordei 1 quilo. Eu emagreci 4, agora eu recuperei 1. Então, vamos contar que eu emagreci 3 quilos. Então, é isso, gente. É isso que eu tenho pra contar pra vocês do segundo trimestre. Tá sendo um trimestre maravilhoso. Um trimestre que eu tô curtindo muito minha gestação. A barriguinha já apareceu, como eu mostrei pra vocês. E tem bastante foto lá no meu Instagram também. Vou deixar passando aqui pra vocês verem lá. E eu tô curtindo muito minha barriga. Já tô mostrando onde você chega e fica todo mundo olhando. Já pega a fila preferencial, sem ninguém ficar te olhando de rabo de olho. É muito gostoso. Sentir ela mexer é maravilhoso. Às vezes eu tô dormindo. Tipo, dormindo aqui no sofá, descansando aqui. Eu acordo com ela mexendo. De manhã eu acordo com ela mexendo. E é uma sensação deliciosa. Eu espero lembrar dessa sensação depois que ela nascer. Mas é isso. Esse, então, foi o vídeo do diário de gravidez do segundo trimestre. O próximo, quem sabe, eu já volto pra falar pra vocês com a minha nenenzinha no meu braço. Ai, eu tô muito ansiosa, gente. Eu não dou conta. Não tenho maturidade pra esperar nove, quase dez meses de uma gestação. Mas tudo bem. A gente tem que respirar, ficar calma e não passar essa ansiedade pra neném. Então, é isso. Muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixe de clicar no gostei pra eu saber que você gosta desse tipo de vídeo. E vou estar trazendo mais informações referente à gestação. Se ficou alguma dúvida sobre algum produto, sobre alguma coisa, deixa aqui nos comentários. Eu respondo todos os comentários. Eu vou responder vocês com muito prazer. E é isso. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.